O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Allí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito, jamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse, Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arkelau reinava na Judia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos ainda noitava de Natal e nos alegrando com o nascimento de Jesus, luz que veio para iluminar todos os povos. Aquele que veio para trazer a nós a salvação. O Messias, o esperado de todos os povos. Jesus veio a este mundo, segundo o projeto do Pai. Vê este mundo, assumiu a nossa condição humana, se tornou uma pessoa como nós e nasceu no seio de uma família. Jesus é o Filho de Deus, é divino, mas deveria assumir a nossa humanidade. E para isso, ele precisou de uma mãe, que ele deu o corpo humano, gerado pelo Espírito Santo. Por isso, ele é Filho de Deus, é divino, mas é Filho de Maria, é humano. Por isso, ele é Deus e homem. Biologicamente, Jesus não é Filho de José, mas legalmente José é o seu pai. E foi da vontade de Deus, que Jesus tivesse uma mãe e tivesse um pai. Para que ele fosse cuidado, para que ele fosse protegido, para que no seio de uma família, ele pudesse crescer, conhecendo a lei de Deus, recebendo a atenção, o carinho, a formação, tudo aquilo que uma criança necessita para crescer, para se desenvolver de modo equilibrado. Portanto, a família faz parte do projeto de Deus, está dentro do projeto de Deus. É necessário, então, que nós valorizemos a família e que cada membro da família assuma a sua missão, o seu compromisso. O Papa Francisco, na sua exortação apostólica, Amores Letícia, que fala sobre a família, ele diz coisas muito importantes, interessantes para nós, para as famílias. Ele diz, a encarnação do verbo em uma família humana em Nazaré, comove com a sua novidade, a história do mundo. Precisamos mergulhar no mistério do nascimento de Jesus, no sim de Maria ao anúncio do anjo, quando foi concebida a palavra no seu seio. E ainda, o sim de José, que deu o nome a Jesus e cuidou de Maria, na festa dos pastores do presépio, na adoração dos magos, na fuga para o Egito, em que Jesus participou no sofrimento do seu povo exilado, perseguido e humilhado. Na devota espera de Zacarias e na alegria que acompanhou o nascimento de São João Batista. E diz ainda, a aliança de amor e fidelidade da qual vive a Sagrada Família de Nazaré, ilumina o princípio que dá forma a cada família, tornando-a capaz de enfrentar melhor as vicissitudes da vida e da história. E hoje nós ouvimos conselhos preciosos do apóstolo Paulo para a vivência em família. Ele diz, tudo o que fizerdes em palavras, em obras, seja feito em nome do Senhor. A família deve ter a consciência de que ela tem uma missão muito importante, que não é uma missão somente humana, mas é uma missão divina. A família é para a santificação dos seus membros, para que vivendo o amor humano, fundamentado no amor de Deus, que os seus membros possam chegar até Deus. Diz, aconselho às esposas, sejam solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Atentas, solícitas, dedicadas. E os maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Que, infelizmente, existem maridos grosseiros e até, infelizmente, violentos. E não deve ser assim, deve amar as suas esposas. E os filhos, obedecem em todos os vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Que todos nós, portanto, tenhamos a consciência da vocação e da missão da família, todos nós tenhamos dedicação e zelo pelas nossas famílias, pois essa é a vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.